Vai, vai, você morre, pula, ah não cara, que absurdo Hei amigos, aqui que fala o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e galera mais um episódio de Roblox aqui no canal E estou trazendo um game Speedrun 4, eu já trouxe uma série do Speedrun, eu fiz ele completo em um vídeo só Só que faz muito, muito tempo, então ele atualizou bastante, está aí no Speedrun 4 Ele está bem diferente e vocês pediram bastante nos comentários pra trazer um vídeo desse Speedrun 4 né Então beleza, vamos lá, vamos ver aqui como está o Speedrun 4 Tem alguns portais aqui que eu não sei o que que é, mas eu não vou entrar porque eu quero ir direto aqui a corrida E bora lá, vamos ver como que estão as coisas Eu não sei se tem checkpoint agora, porque assim, tem mais level agora né, acho que, meu, tem muito level agora Antigamente até o, nossa eu não lembro, eu acho que era o 12 Nossa, eu não lembro, faz muito, muito tempo quando eu trouxe aquele vídeo Então, eu não sei, mas agora tem muito mais level agora no game Então, se tiver checkpoint vai ser bom né, porque daí eu trago alguns episódios pra vocês Mas vamos ver aqui Ó, até agora só tem essas placas aqui, eu não sei se essas placas são checkpoints Deixa eu ver aqui, tem save? Não Abrir o inventário Parece que a gente tem que pegar algumas cartinhas né Ó, tem aqui algumas coisas Como cartinhas Estranho Eu passei por algumas né, mas eu passei por dentro delas e eu não sei como pega Mas tudo bem, tudo bem O importante aqui é mostrar o game pra vocês, vamos lá Eu acho que aqui eles não mudaram nada Ó, pegamos, agora sim a gente pegou uma carta Que estranho né, a gente passou pelos outros e não foi pro nosso inventário Mas tudo bem Eu não sei se mudou aqui, como eu tava falando pra vocês Aqui parece estar a mesma coisa Beleza, vamos entrar aqui no teletransporte Ó, esse daqui pra mim é novo Esse pra mim é novo, vamos ver aqui Beleza Continua fácil né, mais ou menos Antes era bem mais difícil Tinha algumas fases que era fácil, outras que era bem difícil Eu sempre jogava assim ó, sem parar né As vezes tinha que fazer sem parar Parando quer dizer Porque é muito difícil Mas aqui acho que dá pra fazer Não, então a gente vai tentar de novo Sem parar, beleza? Eu vou tentar chegar até o nível 10 Porque ir até todos é muito É muito, então não vai dar pra fazer um vídeo só né E se tiver checkpoint Vai ser bom porque daí Depois eu vou ver se a gente vai parar do lugar que a gente Parar aqui no vídeo né E se parar vai ser bom Porque daí eu trago mais episódios Mas beleza, vamos continuar aqui Ok Pula ali Pula aqui assim Beleza, tá vendo aí ó Sem parar meus amigos O louco Goodenote Runner aqui né Ok Beleza Esse daqui eu me lembro Só que aquele roxo eu não me lembrava não Mas vamos continuar aqui Quer dizer, esse daqui eu não me lembro não Não me lembro não caramba O que eu tô falando aqui né Parece que tá bem mudado aqui os mapas né O que que acontece O que dificulta aqui nessa corrida É quando a gente pula Ele fica dando uns pulinhos Ai caramba Quase que eu fiz ele reto Nossa Se eu conseguisse ia ser muito épico Mas vamos lá, vamos lá Quer dizer, quase que eu fiz sem parar Né Porque ali eu fui reto Só que depois eu me desconcertei ali E acabei morrendo Mas vamos ver aqui Vai, vai, corre Beleza Sobe aqui Boa Aí Pulamos aqui assim Beleza Olha lá, tá vendo Tem umas horas que ele dá um pulinho Aí quando eu vou apertar espaço Nesse pulinho Eu não consigo apertar espaço Porque eu tô Meio que voando ainda né Então eu vou tentar Pera aí Vamos lá Pera aí Eu vou tentar fazer de novo Aí Agora sobe Sobe Ó, ele dá uns pulinhos meio estranhos Ó Vai, 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 vai Sem Aí, boa Eu acho que eu já descobri o que que Tá fazendo isso Beleza Agora eu não posso errar aquele ali Eu tenho que ir por aqui assim Ok Ah, não acredito nisso que eu caí Não acredito nisso que eu caí Beleza Agora vai Naquela hora eu vacilei Mas agora vai Agora vai Eu falei pra vocês Que agora ia E agora a gente vai aqui Tá no portal E esse daqui é um dos mais bonitos Nossa, já comecei morrendo logo no início Que isso E rimou com o que eu tinha falado Esquilo Beleza Ok Esse daqui é um dos mais bonitos Né Aqui não vai ter como fazer sem parar Porque tipo Ó Tá vendo Tem hora que eu vou muito rápido Então eu vou ter que Dar uma maneirada aí na velocidade Vou ter que dar umas pausas bem leves Se eu quiser passar, né Se não Vamos ver Pula aqui assim Beleza Aê Pula ali Aí a gente pula aqui Beleza Eu acho muito da hora Esses negócios brancos Com linhas pretas assim Sabe Fica muito da hora Meio psicodélico também Mas Não deixa de ser bonito Vamos lá Aqui assim Pegamos mais um card Deu record Agora a gente pula aqui assim Beleza Nada muito difícil Ah O dos pinguins Eu sei que dá pra pegar um achievement aqui Não dá Deixa eu ver Eu lembro que o inscrito falou Quando eu trouxe a primeira série Que se eu encontrasse Encontrasse não Se eu encostasse No pinguim Eu consegui um achievement Aqui Mas Não estou conseguindo Acho que tiraram Então Mas antigamente Tinha um achievement Mas beleza Quer dizer O game tinha achievement Pra você encontrar Caso você terminasse Agora parece que você tem que pegar os cards Interessante Será que eu peguei aqui lá? Peguei Beleza Isso daqui é bonito pra caramba também Faz você ficar pulando Isso aqui é o mais da hora E eu não sei qual que eu estou Eu tenho que ver ali No canto direito Em qual eu estou Deixa eu ver Pula aqui assim Beleza Eu acho da hora A forma que ele está pulando agora Dando mortal Porque antigamente Não tinha isso né Agora tem até os bracinhos ali Se movimentando Meio Meio estranho Mas está muito louco Ok Pulamos aqui assim Beleza Sobe Ok Ae Boa 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 Conseguimos passar esse sem morrer Beleza E qual eu estou? Deixa eu ver Eu estou Cadê? 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 Cadê Godenot? Cadê o 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 Godenot? Eu não estou vendo Não estou vendo Não está falando nada Mas eu acho que quando a gente chegar no level 10 Vai aparecer ali né Vamos lá então Vamos pegar aqui Pular aqui assim Beleza Ok Eita preula Cai logo ali no ácido né mano Ô louco Ô louco né mano Vamos lá Vamos pular agora aqui assim ó Ó Sem morrer Vai Sem morrer Vai 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 Sem morrer Vamos lá Vamos lá Vai Honrando vocês agora vai Sem morrer Sem parar também Beleza Calma Calma que eu me distraí aqui Meu dedo escorregou do teclado Mas vamos lá Pulando aqui assim ó Ó Ó Que bonito Ó que bonito Pegamos o card ainda Nossa senhora Nossa senhora Vai Pula 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 garoto Pula garoto Ah mas eu estou falando mesmo Tô falando mesmo O que que deve ter acontecido Aqui eles devem ter colocado Os mesmos mapas Porém eles arrumaram os mapas antigos Tipo Meio que uma Remasterização Remasterização Eu fico tentando falar Remasterização Mas é Remasterização E Deixaram mais bonito agora Os mapas Mas parece que tem a mesma temática Que o último Dos mapas E Só que só mudaram Algumas coisas né Deixando mais bonito Ó Aqui ó Dos prédios Aqui ó Eu acho que os prédios Antigamente Não Esse mapa aqui não mudou nada não Eu acho que não mudou nada não Deve estar a mesma coisa Mas vamos lá Vamos continuar aqui Beleza Eu achei que eu não ia conseguir ali né Mas conseguimos Beleza Boa Note Cai Tava indo tão bem né Eu fui querer parar Mas eu acho que eu ia morrer de qualquer jeito Se eu continuasse Ok Pula aqui assim Ah lá Tá vendo As vezes a gente tem que Diminuir a nossa velocidade Para conseguir pisar em 10 locais Senão a gente vai pegar muito Muito impulso E acaba caindo Beleza Ok Essa parte da estrada aqui Eu acho muito louca Essa parte da estrada Então vamos lá Vamos fazer a questão de ladinho Beleza Pegamos aqui Isso aqui Ok Pulamos aqui Foi aqui que eu morri né Isso Foi bem aqui Então A gente dá umas leve pausas aqui Para não morrer de novo E beleza Deixa eu ver aqui Vou deixar aqui Ah eu estou level 11 Boa Boa Chegamos Vamos continuar Vamos continuar aqui Mais um pouco Porque eu estou gostando Vamos lá Ih Já caí aqui na água Eu acho que meu carinha Morre com água Então Deixa eu ver aqui Como estão as coisas O denote 12 Beleza Aí Beleza Beleza Eita Priola Vai aqui assim Ok Pula ali Beleza Beleza Aí Ih Caramba Pisei na água Mas vocês viram ali Que tem uma cartinha Nossa Eu gostei desse mapa aqui Por algum motivo Eu estou lembrando do Mario Não sei porquê Eu estou lembrando do Mario 64 Nossa Nossa Bugou tudo ali Por algum motivo Eu estou lembrando do Mario 64 Deixa eu puxar logo tudo É porque meio que atrapalha Esse negócio do lado aqui Atrapalha Olha lá Está pulando sozinho Não sei o que está acontecendo É estranho isso Mas beleza Vamos lá Beleza Agora a gente vai conseguir aqui Agora Mano Pula aqui Pula lá Pula cá Pula lá E a gente vai ter que dar umas pausas aqui Porque é complicado Essa tela aqui galera Então Vamos com calma Vamos aqui na boa Ó Está vendo que tem Poucos espaços aqui para pular Então conseguimos Boa Boa Aqui Vai 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 Nossa Esse de gelo aqui Eu me lembro Esse do gelo Ah Vamos lá Calma Pula aqui Pula aqui Pula diagonal Ok Sobe Boa Ah Não consegui Beleza Beleza Vai 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 Conseguimos Conseguimos Pega a cartinha Pega a cartinha Beleza Aí Agora sobe aqui assim Pula Beleza Conseguimos Aí Deixa eu pular aqui assim Nossa Quase que eu caí ali Quase que eu caí Sobe agora Caramba Godenote KKKKK Caramba Gogo Gogo Boa Godenote Boa Godenote Aí se eu me lembro também Vai Os das torres Os das torres não Isso daqui são Parece Pontes de torres De castelos Essas coisas aí Mas eu morri Beleza Vamos 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 Que negócio tá tenso O negócio tá tenso Vai 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 Agora tá indo Tá conseguindo Tô conseguindo Boa Boa Paradão 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 Não Não Tava muito rápido Mas vamos lá Vamos lá Beleza Pula aqui Pula Boa Godenote Continua assim Continua assim Beleza Beleza Aí Aí Boa Boa Aí Boa Garoto Pula aqui Continua Vai Vai Você morri Pula Ah não Cara Que absurdo Que absurdo Como assim Agora vai Agora vai 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 Aí Aí Tem hora que eu não preciso pular Isso que eu estou Percebendo aqui Nossa senhora Nossa senhora Chegamos Nossa senhora Isso foi muito arriscado Eita Agora vamos ver Esse daqui Beleza Vamos lá Eu quero passar de primeira Eu quero passar de primeira Vamos lá Assim Boa garoto Boa garoto Aí Aí Boa Assim Sem cair Vai Sem cair Vamos Godenote Vamos Godenote Assim Boa 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 garoto Boa garoto Vai Esse daqui a gente não pode cair Vai Vai Isso Isso Agora pula Boa Boa Agora pula de novo Aê Boa Aí galera É isso aí Então vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado E se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu gostei Curtir a fanpage Me seguir no twitter Para ficar atento a todas as novidades do canal Agradeço a todos por terem assistido Eu vou ficar por aqui Um grande abraço E falou Eu vou ficar atento a todas as novidades do canal Eu vou ficar atento a todas as novidades do canal